Eu nunca mais na minha vida vou fazer esses exercícios. E vou te revelar aqui agora quais são eles e o motivo por conta disso. O nono da nossa lista é um exercício chamado PECDEC. Durante muito tempo a galera falou que esse negócio era proibido, era do capeta. O que acontece com o PECDEC é um exercício pra peitoral interessante, mas existem algumas máquinas que são ruins e outras que são ok. PECDEC você faz esse movimento aqui, ó. Até aqui não tem problema, porque você tá fazendo uma adução de ombro. Você consegue encurtar bastante o peitoral, você consegue alongar bastante o peitoral. Ou seja, é um exercício que é supimpa pra peitoral. Porém, posição do cotovelo não é a questão. A questão é a posição da mão. Se você faz um PECDEC que a máquina te proporciona fazer isso, tá beleza. Você pode fazer o PECDEC, vai dar bom pra você. Agora, se a máquina te faz isso, e se você fizer esse movimento aqui, ó, que eu tô fazendo, sem peso, você já vai sentir o ombro meio... Ô, sai daí! Dica que eu te dou pra você não perder o seu ombro. Ao invés de você segurar na manopla da máquina, você pode fazer assim, ó. Deixa aqui mais aberto e deixa a mão pra cá. Algumas máquinas você até consegue encaixar a mão ali por dentro dela, assim e tal. Aí beleza, aí dá pra você fazer. O oitavo da lista é o crucifixo com halteres. Ele tem uma questão que eu chamo de alavanca variável. Quando você vai fazer um exercício, a gente tem a articulação como o eixo, que nela existem dois torques. Um torque interno, que é o torque do seu músculo puxando, e um torque externo, que é proporcionado pelo peso. No momento inicial do exercício, o peso, ele tá exatamente na mesma linha do ombro. Eu tenho alavanca zero. Agora, quando o exercício vai pra parte final, que é onde eu desço esse braço, aí sim eu tenho uma alavanca grande, porque a distância entre o peso e o eixo, que é a minha articulação, ela se tornou grande. Logo, eu tenho uma alta exigência muscular. Conforme esse peso vai subindo, o torque se torna zero. E aí, a exigência muscular também. E ainda tem outro ponto, né? Se você exagera na amplitude de movimento, você pode até machucar seu ombro. E aí, você já sabe, troque. Crucifixo com halteres, nunca mais. Máquina é nóis. O sétimo da lista é o francês, com as duas mãos aqui assim, ó. Aquele exercício que é supimpa pra tríceps. Por quê? Porque ele tem uma característica de alongar bem essa musculatura. Logo, ele é muito interessante ter no seu treino. Mas tem um ponto aí. Por que eu nunca mais vou fazer na minha vida? Por que dói meu cotovelo? É um exercício que ele trabalha muito bem a musculatura, mas ele exige muito da articulação. Hoje, eu, dependendo da situação, eu consigo fazer um francês unilateral. Porque eu consigo modelar um pouco aqui a posição do cotovelo e tal, do braço. E aí, eu acho um ângulo que me traz conforto. O que fica aqui de dica pra você? Observe. E se você estiver sentindo desconforto no cotovelo, ajuste. Porque senão, isso pode te ferrar. Sexto da lista, cadeira extensora. Você sabia que teve um tempo que a cadeira extensora era passada... Tipo, a pessoa tá com febre. Faz cadeira extensora. É o exercício pra perna que causa maior compressão cóndulo patelar. É o exercício que exige muito do seu joelho. E como eu, né, no passado, exagerei dessas coisas, hoje o meu joelho já não é das melhores articulações que eu tenho no corpo, entendeu? Pra mim, não funciona mais. Porque meu joelho dói. Mas é um dos únicos que trabalha o músculo que tá no meio da sua perna, chamado reto femoral. Mas ele é o exercício que te entrega a maior compressão cóndulo patelar. Eu tô te falando tudo isso pra você não zoar suas articulações do jeito que eu zoei, velho. Pra você ter noção, hoje eu tenho que utilizar alguns produtos da Oficial direcionados à articulação. Eu utilizo aqui o UC2, tomo ele todo dia em jejum e tal, que é um manipulado direcionado ao quê? A melhora de toda a parte de cartilagem e tal. Me ajuda. Se você tem dor, tipo cotovelo, ombro, é interessante também. E você tem até cupom de desconto lá, né? O link tá aí, o cupom é lá lá. E claro, tem várias outras coisas direcionadas a outras questões também. O quinto exercício da lista, você pode me xingar, fica à vontade, é o supino reto. Supino reto, eu sou meio que inimigo mortal desse cara. Supino é o melhor exercício pra trabalhar peitoral. Mentira! Durante muito tempo, os estudos científicos utilizaram qual exercício pra estudar desenvolvimento de peitoral? Supino. É lógico, você vai ter uma caralhada de estudo falando de supino e uma mixaria de estudos falando de outros exercícios. Primeiro, o supino é um exercício limitado. Calma, não sai do vídeo. Você precisa entender por quê. Pra você desenvolver o músculo, você precisa alongar o máximo que você usa essa musculatura e encurtar o máximo que você usa essa musculatura. Quando você desce, a barra toca no seu peitoral. E aí você não alonga o máximo que você poderia essa musculatura. Quando você sobe, o fato de você estar segurando a barra, você também não encurta o máximo possível desse músculo. Por quê? Chegou no final. Ou seja, você nem alonga o máximo que poderia e nem encurta o máximo que poderia. É limitado. A probabilidade de você machucar seu ombro nesse cara é grande. Troque o supino reto pelo dumbbell press. Que aí você vai ter os pontos fortes do supino, que é carga e tal. E você vai trocar os pontos fracos dele por coisas boas do dumbbell press. Que é conforto articular, que é amplitude de movimento. E aí tá resolvido o seu problema. Quarto exercício da lista que eu nunca mais na minha vida vou fazer. É o tríceps testa com barra. É o melhor exercício pra você desenvolver o seu tríceps. Se eu quero ficar com o braço grande e desenvolver o tríceps, é bom e o tríceps testa. É o melhor exercício pra desenvolver o tríceps e eu quero ficar com o braço grande. Ah, a equação fechou. É isso, vou fazer testa, calma. O raciocínio tá certo, mas a questão é, ele é ótimo pra tríceps, mas ele é horrível pro cotovelo. Então eu, Lala, professor, me considero um cara com responsabilidade de te entregar um exercício que te proporcione um alto trabalho muscular, mas um custo muito baixo. Então ele é o exercício que tem uma compressão de cotovelo muito alta, podendo levar o seu cotovelo com vinagre. Doeu o meu cotovelo no primeiro dia que eu fiz? Não. No segundo, não. Depois de uma semana? Um ano, não. Mas hoje dói. Lala, então eu posso fazer testa? Você pode. Desde que você tome alguns cuidados, que você não exagere em carga, não exagere em frequência. Coisas que vão fazer com que você poupe o seu cotovelo. O terceiro da lista, a gente vai falar do mergulho. Mergulho como? Mergulho no banco. A gente tá falando de um exercício pra tríceps, que, cuidado, ele foi considerado um exercício proibido por muito tempo por muita gente. E ainda é. Primeiro, ele trabalha a tríceps? Sim, ele trabalha. Mas ele é um movimento anti-anatômico. Faz o teste comigo agora. Do jeito que você tá aí. Mantenha a postura. Coloca o braço pra trás. Você vai ver que tem um limite aqui. Não tem um limite? Você chega e dá uma travada aqui, ó. A sua articulação do ombro, ela te proporciona esse movimento aqui. Alguns graus pra trás. Quando você vai fazer um mergulho no banco, você leva essa articulação a um ângulo muito superior ao ângulo anatômico. Você força ela. Por via das dúvidas, faz outro. Segundo exercício da lista, esse cara, ele é pra uma coisa que, na verdade, não é. A gente vai falar do rolinho. O rolinho, ele é vendido como exercício pra quê, Hannes? Abdômen. O abdômen, ele é um músculo que ele faz a flexão de coluna. Observe essa imagem do rolinho. Tem alguma flexão de coluna aí? Aí tem a flexão de quadril e tem a flexão de ombro. O ombro estende e flexiona. O músculo do abdômen, ele tá só estabilizando. Você vai perceber um trabalho muito mais próximo, biomecanicamente falando, de um pullover. Pra que você faz isso, jovem? Mas você fazia? Eu fazia. Top 1 da lista, pela milionésima vez, pulei costas. É aquele exercício que você faz pras costas, mas que você puxa a barra atrás da cabeça. Articulações do seu corpo. Deus, quando ele criou nós, fez a articulação pra um determinado fim. Você já percebeu que o seu punho, ele faz todos os movimentos possíveis? O seu punho, ele foi feito pra isso. Já percebeu que o seu cotovelo, ele só flexiona e estende? Percebeu? São articulações diferentes. O seu ombro, ele faz um monte de movimento, né? Ele flexiona, estende, ele vai pro lado e tal, não sei o quê. Mas você não pode fazer o movimento que a gente chama de abdução lateral com rotação externa de ombro. Vai zoar seu ombro. Se você fizer agora, sem peso, sem nada, relaxado, do jeito que você tá aí? Se você levantar o braço aqui, ó, e rodar aqui, ó, você vai sentir que o ombro dá uma... Ó, viado. Faz comigo não, velho. E aí, não satisfeito, a pessoa ainda coloca a articulação nessa posição e faz força. Mas qual é a chance disso dar certo? Não vai dar certo. Esses exercícios, eles não são bons, velho. Mas nesse vídeo aqui, ó, tem exercícios que eles são subestimados, sabia? A galera não dá muita bola, mas são baita exercícios bons, mano. Então, dá uma olhada aqui, porque pode ser que tenha exercício aqui que seja bom pra você e você não dá bola.